E, no meio do caminho... Chapeuzinho da periferia. Chapeuzinho encontrou... Clima de suspense. Muau, 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 muau... Muau, 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 muau... Colé, 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 menininha, colé! Colé, menininha! Ih, caralho, não reconheceu, não, caralho? Mentira que é você, caralho! Bad Wolf, caralho, bad wolf, caralho, bad wolf, lobo mau. Como é que tu tá caralho, tá mal, caralho, tá caralho. Ai, que bagulho é esse que tá levando aí? Não é nada. É, nada é o caralho. Ué? Desculpa, eu sou o Richard Rasmussen. É a vitória que tá na sua mão. Não vá decepcionar a sua dúvida. Não vou. Não, se você perder, a culpa é dele. E não tem nada pra isso. Agora tu vai pegar. 15 segundos. Não, mas 15 segundos, eu juro que é fácil, Jesse. A plateia vai concordar comigo. Eu juro que eu vou fazer uma fácil. Se pudesse escolher, pensa. Muito, meu. Os filhos da p***, eu tenho um ar no talo ainda. Nando, 15 segundos no relógio simplão. Quatro capitais do Nordeste. Do Nordeste? Ah, caralho, Nando, Nando, Nando. É Fortaleza. Foi uma. Salvador. Duas. Piauí. Piauí não é copital não, idiota. Dá, mas é legal lá. Faltam 5 segundos, idiota. Não, 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 não. Acabou. Não é possível, velho. Não, 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 não. Não, não, não. C***, era fácil. Fácil. Pelo amor de... Eu sou do Recife, c***. O cara do Recife. Eu sou do Recife, c***. Mas eu não sou, eu não sou. Eu sou do Recife, c***. O cara é do Recife, animal, trabalha com a gente. E você, que tá aí, me dando uma atençãozinha marota, olhando na minha cara, querendo dar sorrisinho. Se já se inscreveu nos nossos canais, dê o like na coisa toda, é arroba comedycentralbr em todas as redes. É, Facebook, Twitter, Instagram e agora no Tik Tok. Aí agora a produção tá toda vendo aqui porque eles acham que eu não vou acertar o meu boné aí na lente pra acabar o vídeo bonitinho. Vai fragando.